Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Me conte uma coisa, você já chegou a comprar uma parada que você queria muito e quando ele chegou aqui não era aquilo que você imaginava? Então, aconteceu comigo não com o aspecto de equipamento de guitarra em si, ou uma pedaleira ou alguma coisa assim, mas sim de microfone. Esse é um AKG, que ele é um top de linha, pelo menos eu gosto muito dele. Esse daqui é um AKG 414, ou seja, top da AKG. E o que eu sentia quando eu gravava minhas aulas de guitarra e tudo mais, que ele é um microfone extremamente sensível. Então, só o fato de fazer assim, você já escuta tudo. Às vezes eu queria ligar um ar-condicionado e precisava, então aparecia o som ali. Outra coisa, eu tava falando e dando aula e a palheta, né, batendo nas cordas, aparecia demais assim, né? E isso me incomodava um pouco, daí me dava um certo trabalho na edição. E eu pensei em comprar um microfone chamado SM7, que é um microfone lendário, inclusive esse microfone, quem gravou com ele foi o Michael Jackson no álbum Thriller. E também ele é muito famoso nos podcasts, que é esse bichão aqui, ó. Ó, esse é o SM7. Então, pô, eu pensei, deve ser uma solução legal, porque este microfone aqui, ele não é um microfone condensador, e sim microfone dinâmico. E ele não precisa de alimentação 48 volts, o famoso Phantom Power. Eu pensei, meu, como ele é um microfone mais de boa, ele vai me dar um resultado legal. Esse vídeo aqui eu tô gravando com o AKG-414. Então, esses probleminhas que eu tinha com ele. Beleza. Eu pensei assim, vou mandar ver ele aqui, ó. Daí eu comprei esse aqui. Eu vou fazer um esquema aqui, ó. Se você olhar aqui, essa daqui é a placa de som que eu tenho, certo? É, esse microfone, o 414, tá ligado no canal 5, certo? Da minha placa. E aqui eu deixei, basicamente, aqui um 3 horas da tarde, mais ou menos, certo? Se eu deixar ele aqui no meio, o volume cai bastante, mas ainda tem um volume interessante. E eu acabo trabalhando com ele aqui em 3 horas, 2h45, mais ou menos assim, que ele me dá um resultado bem satisfatório, beleza? Agora, veja, eu liguei o SM7 no próximo canal da minha mesa aqui, ó. Da minha placa de som, certo? Então, ela tem um jump aqui. Uma é uma Scarlett, certo? A 18 e 20 e a de baixo é uma Scarlett Octa-Pré. Eu liguei nesse canal esse microfone. Veja só, se eu deixar ele no meio, ó, vou deixar no meio o SM7 e vou deixar no meio aqui o AKG. Então, se eu falar aqui, ó, o que que tá rolando? Tá rolando o AKG, beleza? Se eu falar aqui, ó, vamos tirar fora esse AKG aqui, eu vou zerar ele aqui, ó. O AKG, nada. E aqui, ó, eu falo, meu, ó, eu tenho que falar muito perto e mesmo assim, ó, não vem som. Então, eu tenho que dar mais um gás aqui nele, ó. Vou dar mais um gás, mais um gás, mais um gás, mais um gás, mais um gás. Ó, meu, tá tudo aqui, ó. Então, se eu falar nessa distância, olha como minha voz fica. E como eu vou dar aula, eu tenho que falar aqui, ó. E ele acaba ficando um pouco chato, né, de ter essa pegada. Porque se eu falo aqui normal, ó, o som é muito baixo. Veja só, ele tá no talo. Eu vou zerar ele aqui. Nem que se zerar, vou colocar no meio. Eu vou colocar o AKG agora no meio. Você já viu que já veio mais minha voz aqui, ó, perto das três horas. E daí foi uma decepção grande, porque eu ia falar, pô, eu queria tanto esse microfone, mas, meu, o bicho não tem volume. E pra que eu tenha um volume satisfatório, veja só. Eu tenho que tacar minha placa no talo. E, ó, na mesma distância, eu não tenho volume. Eu tenho que chegar muito perto. E isso... Isso me desanimou bastante. Deixa eu voltar aqui pro AKG, ó. AKG aqui, ó, beleza? Só monitorando o áudio ali, tá beleza? Tá beleza, ó, já veio aqui, ó. E isso me deixou muito... É, muito puto, né, meu? E... E quem me salvou a vida foi a GSB Pro Audio. Eu troquei uma ideia com eles, falei, meu, eu comprei um SM7, mas o bicho não vai, meu. Ele não tem volume, ó, talvez a minha placa não seja... Não tem um pré tão forte pra empurrar ele. E ele falou, meu, vou te mandar uma parada. Isso aqui, ó. Uma dinamite. Você fala, caramba, meu velho. Agora nós vamos explodir tudo a bagaça. Isso aqui é o Dynamite. E... Justamente, ele é um... Ele é o DM1, ó. Dá uma sacada aqui, ó. Ele é o DM1 Dynamite. Isso aqui é só o... É só a caixinha, porque ele é assim, ó. Olha só que louco. Isso daqui é um pré pro teu microfone. Então, você, pô, tá afim de usar o SM7. Ele não vai pegar aquela... Quando você estiver falando, aquelas guitarrinhas que ficam de bobeira, você tá entendendo? Ficam... Ou seja, soma. Aqui, como eu te falei, ó. Só de fazer assim, o AKG já pega. Falei, meu, eu quero esse. Olha o que eu fiz aqui, ó. Então... Você pode plugar ele aqui direto, certo? Você pode colocar ele aqui em cima, certo? Você tem esse cabinho aqui do microfone, certo? Você arranca ele aqui e coloca aqui. A indicação seria usar assim. Às vezes você não quer que ele fique aparecendo, assim, e tudo mais, assim. Você pode colocar ele na tua placa. Você tira aqui, assim, ó. Já tá abaixado o volume. Você vem aqui, ó. Simplesão, ó. Coloca aqui. E você vem aqui no canal... Dele, ó. Vamos achar aqui. Aqui, ó. Pronto. Como o cabo, ele tem uma qualidade legal, você pode usar assim também. Só que o que acontece? Agora, esse microfone vai ficar com turbo. Ele vai empurrar legal pra você falar e, mesmo assim, não vai pegar aqueles detalhes de guitarra que eu acho muito chato quando eu estou dando uma aula, fazendo, sei lá, tocando e falando, certo? Daí você fala assim, pô, Gustavo, legal, resolveu a parada. Veja o que acontece. Se eu pegar agora e jogar ele aqui no meio, eu posso jogar tudo. Ó. Eu vou abaixar aqui, ó. O condensador, ó. Tocou a KG ainda. Por que que não funcionou? Não funcionou porque esta parada que tá aqui precisa da alimentação Phantom Power do 48. Então, o que que eu faço? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Agora, eu vou ligar o 48 aqui, ó. Pronto. Liguei aqui, ó. Phantom Power. Agora, isso aqui está sendo alimentado. Beleza? Você viu que, mesmo no talo, eu tinha que chegar muito próximo do mic, certo? Agora, eu vou baixar o volume aqui do AKG, ó. Aqui em cima agora, ó. Agora, eu já venho com o SM7 no meio. Você viu que ainda eu tenho mais gás. Ou seja, ele está baixo. Mas beleza. Eu venho no mesmo volume agora que o condensador. Certo? Eu venho com essa pegada aqui. Ele está em mais ou menos três horas também, certo? Como estava o AKG. E agora, o SM7 tem volume. Ou seja, ele acaba tendo essa pegada. Vou até tirar o bichão daqui agora. E agora, beleza. Aqui, ó. Então, você consegue, pô, até deixar ele numa distância interessante para você estar fazendo seu podcast. Ou você que faz cursos online. Pô, ele fica muito legal. E ele tem, pô, um volume muito bacana, certo? Quem está dando esse volume é o DM1, certo? Que é essa paradinha aqui. Esse aqui é o casezinho dele aqui, ó. O Dynamite. Olha só que louco. Veja só, veja só. Aí, ó. Focalizou. Essa parada aqui, ó. Certo? Então, você encontra o DM1 na GSB Pro Audio. Eu quero agradecer demais o pessoal da GSB. A GSB é uma empresa, na verdade, que ela tem um diferencial, assim, atendendo os músicos que estão, sei lá, em evidência e tudo mais, assim. Sempre dando um suporte. Eu quero agradecer demais. E eu, na verdade, cheguei para eles e falaram, pô, eu quero comprar. E eles falaram, não, Gustavo, a gente vai mandar para você isso aí. Putz. Meu, eu fiquei feliz demais. Mas, se é isso daí. Você está tendo problema com o SM7? Ou, sei lá, com outro microfone dinâmico? Tipo, sei lá, um 57 ou um 58, que você queria ter mais volume a hora que você fala? Às vezes você não pode comprar o SM7? Meu, essa aqui é uma solução matadora. Viu só? Três horas da tarde, resolveu. Meu, agora, se eu der volume no bicho, aí fica alto demais. Beleza? Então, é isso daí. Obrigado, GSB. E fica a dica para você. Está passando problema com o seu SM7? Adquira essa paradinha aqui, DM1 Dynamite. Lá você encontra na GSB Pro Áudio. Gostou da dica, meus queridos? Então, é isso daí. Gustavo Guerra. Underboard Tecnicas. Você vai ver o笑ido? Vamos lá, parceiro. E, regretsants nenhumnis. Vou Obrigado.